Muitos casais consideram que a família só se completa com a chegada dos filhos. Por esse motivo, quando a gravidez nem sempre é possível, a opção é adotar uma criança. O processo de adoção não é simples, mas a felicidade que representa para todos os envolvidos, compensa o esforço. Com o Gabriel não tem tempo ruim. O cara é um brincalhão. Escorrega, sobe, corre, balança. Aqui no prédio tem farra toda hora, sempre na companhia dos pais, o Wagner e a Grazi. Aos sete anos, o Gabriel é o príncipe da casa. E acredite, também é o prefeito do bairro. Ele é o prefeito daqui do bairro, porque onde a gente passa, conhece o Gabriel, o Gabriel. Quando a assistente social nos ligou, falou, olha, tem um menino, ele tem 10 meses, ele está no abrigo. Gabriel foi adotado quando tinha 10 meses. Aos dois anos e meio, os pais descobriram que ele é autista. E a única coisa que mudou foi o amor, que já era gigante e ficou ainda maior. E ver o quanto que ele é amado, isso não tem preço. É o melhor de tudo. Entre o início do processo, antes mesmo de entrar para a fila da adoção e a chegada do Gabriel, se passaram 4 anos. Parece muito, né? Mas para o Wagner e para a Grazi, foi a mais longa, porém a mais incrível jornada da vida deles. Valeu tudo a pena. A gente nem lembra daquele tempo todo de fila de espera. Depois que o Gabriel chegou, a gente não vê a nossa vida sem ele. A Ordem dos Advogados Sessão São Paulo é a única do país a ter uma comissão exclusiva sobre adoção. Hoje no Brasil, 6 mil crianças aguardam para serem adotadas e 30 mil pretendentes esperam na fila. O perfil da adoção nacional gira em torno da criança de sexo feminino, com até 2 ou 3 anos de idade, que não tenha irmãos, que não tenha problemas físicos ou mentais e que seja de pele branca. Isso é a preferência nacional. O que se tem tentado, que o Judiciário de uma maneira geral, o Judiciário do Estado de São Paulo, tem tentado, inclusive, é poder alargar um pouco mais o horizonte dessas famílias pretendentes à adoção. Vale tanto a pena que o Gabriel vai ganhar companhia. Vem aí a Rafaela. E vem pela adoção, claro. A Grazi e o Wagner sabem que a adoção ainda gera muitas dúvidas. Por isso, criaram um site para ajudar futuros pais. A gente acaba virando uma família, trocando experiências, tudo. Então, isso é muito válido e é reconfortante. É muito legal mostrar para a família e mostrar para todo mundo que a adoção é possível, a adoção acontece. Então, independente do processo ser difícil ou não, mais burocrático em alguns casos ou menos em outros, a adoção é possível. Então, a certeza que a gente tem acontece e o objetivo mesmo desse projeto é mostrar e dar essa esperança. É como você ver a felicidade nascendo dentro do interior de uma família. E você está participando disso. Nós passamos uma tarde inteira com o Gabriel e constatamos que este prefeito sabe muito bem administrar o amor que recebe. E você está participando disso.